Hyundai Connection A Hyundai Motors Brasil lançou no último dia 26 o Blue Link, sistema de conectividade da marca, que reúne uma série de tecnologias de segurança e de serviços ao motorista. De acordo com a empresa, a ideia é democratizar a novidade oferecendo-a nos modelos da linha 2022 do compacto HB20. O Hyundai Blue Link é um similar a outros serviços oferecidos pela concorrência e, basicamente, permite comandar diversas funções dos veículos à distância por meio do telefone celular. Destravar portas, abrir e fechar janelas, ligar e desligar condicionado e o motor, por exemplo, estão entre as opções disponíveis. Mas também existem funções de segurança, como rastrear o veículo e bloquear o funcionamento do motor em caso de roubo. Outra comunidade oferecida, que merece destaque, é a função wallet, por meio da qual o proprietário pode determinar a velocidade máxima, a distância a ser percorrida e o tempo máximo em que o motor permanece ligado com o carro parado. Cada vez que um desses parâmetros foi ignorado, o dono do carro recebe um alerta. Essa mesma função pode bloquear a central multimídia. No quesito segurança, Hyundai Blue Link conta com serviço de notificação automática de colisão que avisa imediatamente a central de atendimento da montadora, caso os quatro airbags do veículo sejam acionados. A partir daí, o atendente da central vai enviar o serviço de socorro até o local em que o carro se encontra, graças ao sistema de monitoramento. Outra opção de segurança é o serviço de assistência 24 horas acionado por meio do botão SOS junto ao retrovisor interno do veículo, ou por meio da central multimídia. O serviço Blue Link, que tem cobertura em todo o país, segundo a Hyundai, já pode ser adquirido com os modelos da linha 2022 da gama HB20, sendo item de série nas versões Sport, Diamond, hatch e sedã, com motores de 1.0 e 1.6 e HB20X. E com preço opcional, pelo preço sugerido de R$ 1.400,00 nas configurações Evolution e 1.0 manual hatch e sedã e Evolution automático do HB20. Detalhe, além do equipamento, precisa pagar uma assinatura mensal de R$ 29,90 para ter acesso a todos os serviços do Blue Link. Se o proprietário não quiser assinar, a central multimídia pode ser usada normalmente para espelhar o celular e ouvir rádio. Um detalhe que merece ser lembrado é que esse sistema não será compatível com a futura tecnologia 5G quando ela estiver disponível. Por fim, a Hyundai também informou que a versão Diamond Plus deixa de ser oferecida na linha 2022. Com isso, o modelo Diamond passa a ser o topo da linha das configurações HB20 e HB20S.